Me apaixonei Eu sou o Fábio Sabino, sou natural de Minas Gerais, mas já moro no Rio há 11 anos E eu fui um dos sortudos de estar aqui na Toca do Bandido para vivenciar isso que a gente vivenciou hoje Respeito a experiência, eu acho que como fã, caraca, eu acho que eu já passei por tanta coisa que eu sempre pensei o seguinte Falei, cara, não tem mais nada para acontecer comigo como fã, já fiz tudo o que eu podia fazer E me aparece essa oportunidade de vir para a Toca participar dessa audição que foi um privilégio para quem é fã Tira o jet, tira o jet, tira o jet Ter a oportunidade de ouvir esse CD, o primeiro CD só do Falcão, antes de todo mundo, antes do lançamento Foi uma vibe absurda, a gente entrou ali na sala para ouvir E parecia que a gente estava num show, foi algo surreal, a galera se abraçando, pulando e dançando Quem interessaria isso tudo? Para que não haremos a fazer coisa Cada copa da copa a sua hora e sal Pra que ser informado dessa vida Não nos feche o coração Foi uma experiência maravilhosa Conhecer a galera do Brasil todo que também tem o mesmo gosto que eu Então assim, ver a galera de Pernambuco, de Recife, da Bahia, de Minas, de Espírito Santo, de São Paulo E você ter algo tão comum com a galera Que é esse amor pelo Falcão, até pelo Rapa e tal Eu já tinha selecionado aqui com o Felipe um montão de música E estava acreditando nessa história, que é uma história de continuidade à música Nunca estaria fechado ao Rapa Nunca ao Rapa que faz as pessoas felizes com a música e tal É o Rapa que eu conheço Nunca estaria fechado Mas agora a minha energia toda é na minha história Que você chegue lá e veja um show e fale assim Porra, tem que voltar lá de novo Aquilo que eu vi mesmo, pesadão, palco Sabe, porra Fechar o olho, se eu quiser pular, vou pular Se eu quiser ficar vendo Isso aí vale a pena mesmo E me considero de novo Como um artista começando E estar no meio das 30... Então, deita aqui E estar no meio dessas 30 pessoas agora 30 fãs junto com o Marcelo Falcão Para ouvir o disco O novo disco dele Está sendo assim... Está sendo assim... Sensacional É coisa assim que você... Eu não consigo falar, eu consigo sentir Eu quero ver o mar Eu quero ver o mar Eu quero ver o mar Quero ver o mar Eu quero ver o mar Passei na porta da sua casa O grafite que tinha na entrada Tava massa, massa Queria te chamar pra esparecer Mas o tempo é curto Então vamos viver Eu sei que um degrau do que eu estou Eu vou andar Porque meu pensamento vai convergir sempre Para que seja a vibe pura Mesmo que alguns duvidem a vibe pura Alguns já sentiram isso em vários shows do Rafa A vibe pura Falar assim... Vai tentar explicar, vai tentar filmar, não dá Não dá Caraca, não se porra Não tem somo É isso, é uma parada dessa E assim que eu... Hoje não foi coisa Eu senti o esforço Eu só senti... Não vem de lugar A gente tem que ir Você trava tudo O mundo só sente a alma É isso, cara E eu vejo todo mundo que passou por aqui Ficou assim, tipo... Se sentiu mais confortável com um ou outro Mas eu não consegui fazer só reggae Eu não consegui fazer só isso Eu não entro, chega na língua e fala Vou fazer agora só reggae Se eu quisesse fazer um disco só de reggae Eu teria um disco só de reggae Minha cabeça não ia ouvir um disco todo de reggae Eu amo reggae Eu ia chegar ali e fazer um disco rock Eu amo rock Mas eu não achei que eu não consegui chegar Eu ia fazer aquilo que estava... Está saindo e acontecendo E que tivesse swing Que tivesse uma ideia Que tivesse que fosse direto ao assunto Não tivesse uma curva Amo todas as metáforas que eu cantei E fiz junto E estava ali para resolver Mas eu gosto de escolher Eu saborei as coisas agora muito mais diretas Aquelas coisas muito mais... Estou falando para você Estou falando para a música Estou... Sabe? E assim eu estou ansiosa para ouvir o que vem pela frente Porque a gente sabe que vem música boa Foi muito bacana conhecer essa galera Ver essa afinidade que a gente teve Trocar experiência Contar histórias Pô, foi algo assim inexplicável Que vai ficar para o meu coração para sempre Foi muito maneiro Muito maneiro mesmo Eu não tenho palavras para dizer o quanto eu estou feliz O quanto eu estou realizada E a única palavra que eu deixo aqui é gratidão Gratidão por ele estar aí Para ele mostrar a sua arte Ele estar aqui com a gente O máximo que ele puder Sabe? Mostrar seu coração Para todo mundo Está disponível aí para todo mundo Gratidão Marcelo Focão Te agradeço de coração Por estar fazendo esse CD Porque eu acredito que a maioria dessas músicas Atingiu cada pessoa, cara Entendeu? Então eu acredito que levou nove meses Chegou no momento certo, cara Obrigado Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a união Onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz